A CIDADE NO BRASIL 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 Exatamente, agora come esse dinheiro, ganha muito bem, ganha um ganho pra mim não parceiro, que porra é essa aí? Vai ficar gostando de me manejar pra ver, meu irmão. O que foi? O que foi? O que foi? Até errou. Não, olha só, eu não tô apanhando. Até errou, pessoal, olha, não ganha esse o objetivo. Ninguém tá fazendo isso, olha só. Ninguém tá fazendo isso, olha só. Ninguém aqui tá aqui pra roubar isso em primeiro lugar. Vamos aqui. Pra ter um problema. Todo mundo não pode chegar. Pode chegar a uns prejumar, isso é um preconceito, preconceito. Não aconteceu e você já está dizendo que vai a vai a vai. Você é de cinco mil e peraí, você é de cinco mil e peraí. O que é isso que eu vou falar do Brasil? Você tá viajando. E se esse bando fosse de classe medial? É, vocês que iriam? Se esse bando fosse de classe medial? Também. De jeito nenhum. O shopping não é lugar de manifestação, não. Não é perigoso pra todo mundo. Mas tem uma manifestação, tem uma volta. Você vai jogar uma bolete de 100 pessoas no tempo do choco e você tá maluco. Por que não? E você pode, na refeite, tirar uma bagunça generalizada. Pode, tanto, não pode. Faça merda, faça água. Picar no shopping, não. Chega na galinha do choco. Vai para o colo! Você não quer ver o choco, cara. Onde é o choco? Ô Roby, ô Roby! Esse é o seu Roby, amigo! Aí o Roby! 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 O Roby! O Roby! Vocês querem aparecer em cima de quem não entendo o que vocês são. É isso que é. Ele que é o que? É isso que é bagunça, cara. Só quer aparecer como a gente já vê o cara dele várias vezes por aí. Eu, é... E aí